Professor Marco Antônio, vou inicialmente iniciar com os comunicados da nossa entrevista. Primeiro, a nossa entrevista será disponibilizada através de uma licença Creative Commons. Segundo, a transcrição da nossa entrevista será publicada em português pelo periódico e tia química e, em inglês, no Southern Journal of Sciences. Terceiro, a duração prevista do nosso evento é de aproximadamente 45 minutos. E quarto, eu não sou um repórter profissional. Eu faço isso pelo bem da ciência. Tudo bem, professor? Perfeito, tranquilo. Muito obrigado. Hoje temos a honra de receber o professor Marco Antônio Soares de Souza, reitor da Universidade de Vassouras, uma instituição com quase 60 anos de história na educação superior. Professor Marco Antônio, é um prazer estar aqui com o senhor para essa entrevista. Para começar, conte-nos um pouco sobre sua trajetória acadêmica e profissional até chegar ao cargo de reitor da universidade. Ok, Rony, eu tenho que ir lá nos primórdios da minha formação de graduação. Eu sou engenheiro químico, graduado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu tenho mestrado e doutorado na área de Química Orgânica, com meu doutorado direcionado para a parte de modelagem molecular, que é um ramo da química medicinal. É uma área da química que estuda interação molecular e sistemas biológicos. Essa é a minha formação de base acadêmica. Eu, a despeito de ter me formado e procurado um curso de engenharia, eu não migrei para a carreira de engenheiro. Eu optei desde os primórdios de novo, desde o início da minha graduação, eu optei por seguir carreira acadêmica, com iniciação científica, com monitoria, e logo assim que eu me formei, eu passei para um concurso de substituto da Rural, onde eu fiquei quase seis anos atuando como substituto. E vim parar aqui em Vassouras em 1995. Dicas de passagem, no próximo ano, em setembro do ano que vem, eu completo 30 anos de instituição aqui. É um fato que me orgulha muito. Obrigado. E Vassouras virou, em alguns momentos, até a minha casa principal. A gente costuma dizer que o trabalho é a segunda casa. Não, Vassouras em alguns momentos substituiu a minha função de lar, em função do tempo que eu passo aqui, pelos laços, pelos vínculos que a gente foi criando. E eu estou aqui, portanto, vou completar 30 anos, ingressei como professor de Química Orgânica, na verdade, Química Analítica. E fui galgando cargos aqui dentro, ao longo dos anos, fui coordenador de curso, fui diretor de centro, na época que a nossa estrutura possuía as diretorias de centro. ocupei entre 2000 e 2004 cargos de coordenador, como eu falei, diretor e pró-reitor de ensino de graduação. Me afastei por um tempo da gestão aqui entre 2005 e 2009, retornando como pró-reitor de ensino de novo. E em 2012, nós passamos por uma mudança de gestão da mantenedora. assumiu a época que o engenheiro, também engenheiro Marco Antônio Vasco Caputti, meu xará, que me convidou, desde junho, julho de 2012, a assumir a reitoria, e junto com um grupo de pessoas escolhidas por ele, eu, o Gustavo Amaral, que hoje é o nosso presidente, o Caputti infelizmente nos deixou em 2022, o Cláudio Medeiros, que é superintendente de infraestrutura, o Marcelo, que é superintendente de saúde, professor corte da área de medicina. Esse grupo e a época, junto com a Yolanda, que era a feira do Caputti, constituiu o núcleo duro de gestão da instituição. E eu venho, portanto, permanecendo na reitoria, desde 2012, já se vão aí 12 anos de permanência à frente da reitoria. E nesses anos todos, nós passamos por profundas mudanças aqui na instituição, profundas mudanças, não só de perspectiva e de fundo acadêmico, mas também na perspectiva da gestão, da mantenedora. Hoje eu falo sem nenhuma presunção, sem nenhuma arrogância ou prepotência, não é do meu feitiço, tá? A Universidade de Vassoura se situa entre as melhores universidades, uma das melhores universidades do Brasil, no eixo da saúde, em particular a medicina. Aqui no Rio de Janeiro, nós chegamos a nos pontuarmos, no ano passado ainda não temos esse ranking, esse ano, como a segunda melhor universidade privada do estado do Rio de Janeiro, estamos atrás apenas da PUC, que não é nenhum demérito, a gente sabe aí a trajetória das católicas. E é isso, não sei se eu consegui, assim, em curtas palavras, passar um pouco da minha trajetória para você. Desenvolvo interesse acadêmico, encontro aqui em Vassoura uma instituição que me acolheu, já vão gastar uns 30 anos, e me aceita na gestão, acho que a gente tem feito, junto com essa equipe que eu passei para você, um trabalho que merece ser destacado aqui na nossa instituição. Parabéns, professor. Professor, passando para a nossa segunda pergunta. O senhor recentemente recebeu uma homenagem do Conselho Regional de Química do Rio de Janeiro. O que esse reconhecimento representa para o senhor e para a Universidade de Vassouras? Poxa, é fantástico. Primeiro, pela minha formação como engenheiro químico, ter esse reconhecimento do Conselho. Na verdade, foram dois momentos em que nós fomos mencionados de forma honrosa pelo Conselho. No ano passado, salvo engano, eu recebi pessoalmente, como pessoa física, uma referência de educador do ano pelo Conselho, em reconhecimento ao trabalho que nós estamos fazendo aqui na Universidade de Vassouras. Não pude comparecer fisicamente, porque eu estava com problema de saúde, mas fui muito bem representado pela professora Cristiane Siqueira, hoje nossa pró-reitora de pós-graduação, lá do Instituto Censo, aqui. E pelo segundo ano consecutivo, sermos mencionados em um evento dessa natureza, antes de qualquer coisa, acho que... Acho, não, não tenho dúvida. nos dá a certeza de que estamos em um caminho certo, de projeção da nossa instituição, projeção da nossa gestão, fortalecer os nossos valores acadêmicos, os nossos valores institucionais, em prol da ética, em prol da igualdade, do respeito à diversidade, que hoje são bandeiras que nós ostentamos aqui em Vassouras, com muito orgulho e com muita perseverança. E tendo o Conselho e esse reconhecimento como uma instituição que forma profissionais de excelência, eu não tenho muito o que falar, exceto agradecer muito ao Conselho, o reconhecimento do nosso trabalho, e dizer que a gente pretende continuar nessa linha. Não tem porquê, não há porquê a Universidade de Vassouras hoje e a Fundação Educação do Severino Sombra não continuarem trilhando esse caminho de excelência em termos de qualidade de ensino, qualidade de pesquisa, qualidade de extensão, que é o nosso tripé. E, assim, só para finalizar um pouco a fala aqui, esse reconhecimento também trouxe à tona, perdão, uma constatação curiosa. Eu cheguei até a comentar com o presidente do Conselho no evento, me parece, eu fiz um levantamento rápido, eu não quero estar cometendo nenhuma gafe aqui, mas me parece que nós somos a única universidade privada no Brasil que tem como reitor o engenheiro químico. Não digo o químico de trabalho, mas falo engenheiro químico, me parece que Vassouras é a única universidade privada, não falo pelas públicas, não conheço tanto a realidade da gestão das públicas, mas conheço bem as instituições privadas, sou membro, já estou no terceiro mandato do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, hoje estou no Conselho Fiscal, conheço bem esse ambiente acadêmico das universidades, e eu arrisco dizer que Vassouras é a única universidade privada no Brasil que tem o engenheiro químico já há 12 anos como reitor. Nossa terceira pergunta, quais são os principais desafios de se gerir uma instituição com quase 60 anos de história? É, primeiro é você encontrar o equilíbrio que eu entendo que nós encontramos ao longo desses últimos anos aí, e aí depois não tem jeito, eu vou ter que contar um pouco da nossa história recente, que ela é uma história interessante que precisa ser contada, é encontrar o equilíbrio entre uma instituição tradicional e a modernidade. inclusive um dos lemas que nós cunhamos aqui há alguns anos atrás é o Breaking Codes, quebrando códigos, mudando paradigmas, quebrando paradigmas, porque você, quando é olhado pela comunidade acadêmica como uma universidade tradicional, você pode em algum momento ser engolido pela vaidade de pensar que você não precisa evoluir em direção a essa geração, principalmente geração pós-pandemia, e usar as ferramentas que a tecnologia, a modernidade, estão trazendo para o meio acadêmico, a gente tem que ter isso muito equilibrado. Porque há uma certa sedução em você se escorar no conceito de ser uma universidade tradicional. O meio acadêmico, isso é um apelo muito forte, e nós rompemos esse apelo, entendendo que a Universidade de Vassouras tem que estar com o norte, com o prumo, apontando sempre para a modernidade, sempre em direção a gerações que estão mudando, a cada geração que ingressa na universidade, é uma geração diferente. A gente agora vai começar a pegar a geração da inteligência artificial no nosso meio. Então, o paradigma da sala de aula com um professor, com um quadro ou um projetor, detentor do conhecimento, ensinando o aluno a partir de uma base zero de conhecimento, esse paradigma está mudando. O aluno, hoje, já chega na universidade, no mínimo, no mínimo, no mínimo, tendo onde buscar conhecimento a despeito da figura do professor. E a gente tem que caminhar em direção a essa geração. A gente não pode ignorar o fenômeno, como eu disse, os escorarmos do modelo tradicional de ensino, e dizer que essa geração tem que continuar sendo educada pelas formas como tradicionalmente nós, eu, você, provavelmente, fomos educados. Não, tem uma nova geração chegando, e essa geração é uma geração que não olha para o passado. Ela olha para o presente, ela olha para o futuro, o tempo todo. Então, você pergunta qual o maior desafio, o maior desafio é esse, é romper de uma forma equilibrada essas amarras que nos dão a ideia de que uma universidade tradicional tem que estar ligada a modelos tradicionais de ensino. E a gente, então, hoje, começa a desenhar modelos. Eu também não gosto de usar a palavra moderno, porque o moderno, hoje, já fica ultrapassado amanhã, a coisa está mudando com uma velocidade muito grande. A gente tem que estar o tempo todo buscando modelos na vanguarda do que são as tecnologias, do que é o método de ensino-aprendizado. Outro desafio também, quando você está à frente, como eu estou, já há 12 anos, como reitor dessa universidade, é você enfrentar hoje, e aí eu vou tentar me explicar bem para você aqui, para não ficar nenhum tipo de... como é que eu vou falar para você, de fala apelativa, mas como instituição tradicional, como uma instituição privada. Eu sou a despeito de ser uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, eu sou uma universidade privada, eu sou uma fundação educacional privada que atua, um ponto A aqui também, não só no resto da saúde, da educação, como atua também no resto da saúde. Nós fazemos gestão de alguns hospitais, acabamos de adquirir um hospital de referência no Rio de Janeiro, e conheci no Brasil inteiro, que é o Hospital Mário Creif, no Rio de Janeiro, além do nosso hospital universitário aqui em Vassouras, que é o hospital de grande porte, estamos construindo outro hospital, com 30 mil metros quadrados, então a fundação atua na educação e na saúde. Mas quando eu olho para um cenário de uma instituição tradicional, que está há 60 anos no mercado educacional, e se torna competitivo, visto que existem grupos hoje explorando a educação como um grande negócio, em que o aluno é uma mera commodity, em particular os cursos de medicina são vistos dessa forma, quando eu olho para esse mercado, eu digo o seguinte como universidade de Vassouras, eu não vou me posicionar dessa forma. Eu sou moderno, sim, eu sou de vanguarda, sim, mas eu sou uma instituição que tem uma reputação a zelar em função dos meus 60 anos de existência. E aí eu não caio nesse apelo mercadológico. Isso é desafiante, porque, de um lado, eu tento manter essa coerência, essa coesão como instituição séria de ensino superior num mercado que é um mercado altamente competitivo. Eu diria que esses, então, são os dois grandes desafios. É você romper paradigmas e estar na vanguarda do conhecimento, como a gente está procurando caminhar aqui em Vassouras, para a gente encontrar essa geração, e dizer para o mercado que, embora eu seja uma instituição com 60 anos de idade, eu sou uma instituição que eu também estou para brigar no mercado, só que eu vou brigar dentro da ética, eu vou brigar dentro da pureza do que é ser educador no sentido mais estrito da palavra. Marco Antônio, a Universidade de Vassouras possui uma estrutura organizacional bem definida, com a reitoria, vice-reitoria, pró-reitorias e coordenadorias. Como funciona a dinâmica de trabalho e a tomada de decisões estratégicas nessa estrutura? É, só corrigindo, nós não temos vice-reitoria. Bom, desculpa. Não, sem problema. Até porque não é, eu reconheço que nosso modelo de gestão também não é um modelo muito tradicional. porque a nossa gestão é muito horizontalizada no aspecto acadêmico. Sou eu, reitor, algumas pró-reitorias, que são a pró-reitoria de Ciências Humanas, a pró-reitoria de Ciências Exatas, a pró-reitoria de Saúde, são três pró-reitorias no eixo da educação, uma pró-reitoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica, recém-criada, exatamente para ir de conta daquilo que eu falei ainda há pouco. Eu quero uma pró-reitoria focada com esse norte apumando para frente para ver quais são as tendências e indicar o nosso caminho. Uma pró-reitoria de pós-graduação lá do Instituto Senso e capacitação profissional. A gente também quer usar a força dessa pró-reitoria para capacitar nossos colaboradores e qualificar professores. Uma pró-reitoria de extensão. Então, sou eu, reitor, mas essas pró-reitorias que tomamos as decisões aqui na esfera acadêmica. Aí vão as discussões básicas de qualquer universidade que vão desde onde atuar com a extensão, com a pesquisa, com o látice do senso, até as estratégias de ensino, na graduação e por aí vai. É o dia a dia da gente. E a gente é um grupo democrático. As discussões são trazidas internamente. Há uma linha a ser seguida pela mantenedora. Eu vou chegar depois nessa estrutura superior, que é a gestão da mantenedora. Mas eu diria para você que nós temos um modelo de gestão bastante democrático aqui. Principalmente no que diz respeito às discussões serem trazidas à tona e tratadas com muita transparência, com muita tranquilidade. Obviamente, e aí de novo, por sermos uma instituição privada, por sermos uma instituição que milita no mercado altamente competitivo e tem paradigmas existenciais muito bem definidos também, a gente diz que é uma gestão democrática, mas tem linhas muito bem definidas a serem traçadas. para não cair naquela coisa de outras instituições que eu conheço aqui e que ficam muito no discurso e não saem para o campo da prática para a execução. A gente aqui também procura equilibrar muito isso, mas de forma democrática. Nada aqui é imposto. Nada é imposto. O Caput e o Gustavo, que é o atual presidente, sempre trabalharam numa linha e nós absorvemos essa cultura de que as ideias devem ser discutidas até a exaustão. Enquanto houver um ponto de não congruência, a estratégia não está plenamente desenhada e alinhavada. Depois que você consegue trazer uma congruência, e aí a gente fala que quando você busca congruência em alguns momentos você conflui e aquilo que não conflui você abandona, em prol do objetivo maior, e a gente vem fazendo gestão dessa forma. Quando se chega a tomar uma decisão e isso for discutido exaustivamente nas esferas internas, entre as para-reitorias, e a gente decide, põe para fazer. E, de novo, conhecendo outras realidades institucionais, eu digo que nós temos um modelo de gestão bastante eficiente em termos de tomada de decisões e execução dessas decisões. Isso também tem nos diferenciado muito. As instituições privadas, por força da regulação educacional, elas precisam ter a figura de uma mantenedora. O que é a mantenedora? É uma entidade, aí tem várias entidades de várias naturezas, a nossa é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que faz a gestão administrativa, financeira, estratégica, das suas mantidas. Então, por exemplo, a Fundação Educacional Severino Sombra, que é a mantenedora da Universidade de Vassouras, ela também mantém o Hospital Mário Creif, nosso Hospital Universitário de Vassouras, faz a gestão no Hospital Municipal Miguel Pereira, cuida da Universidade de Vassouras e os seus campos fora de sede. Hoje nós temos, até o momento, dois campos fora de sede, que são Maricá e Saquarema, e temos também outras mantidas, que são faculdades que estão debaixo da gestão da mantenedora, que é a Faculdade Miguel Pereira e a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. Recentemente passamos por um processo de autorização em Friburgo, de uma faculdade de medicina lá, e estamos abrindo outras frentes aí, projetos que eu não posso trazer a público aqui. Sim. Mas então a mantenedora, que é essa entidade que promove essa supergestão das mantidas, é ali que está concentrado o centro estratégico, é ali que está concentrado o centro de decisões. De forma que a universidade, quando precisa adotar alguma política da mantenedora, ela discute internamente, mas ela sempre segue uma linha definida pela mantenedora. E eu ocupo, na verdade, dois cargos na instituição. Eu sou reitor da universidade, e eu sou superintendente acadêmico na Fundação Mantenedora, aquele grupo que eu te falei ainda há pouco, que o Marco Caputti montou. E mesmo com o falecimento do Marco em dezembro de 2022, o grupo se manteve unido, o presidente da Fundação ele é eleito, aqui não tem um cargo, ninguém se perpetua em cargo aqui, nós passamos por um escrutínio de um conselho eleitor, e o vice-presidente da Mantenedora à época, o Gustavo Amaral, de novo, eu digo que esse grupo, eu, Gustavo, Cláudio, Cortes, a Holanda já não está mais fazendo parte do grupo diretamente, eu e o Marcelo, são os discípulos do Caputti, hoje somos discípulos do Gustavo, tem feito um belíssimo trabalho aqui no Mantenedora, belíssimo trabalho. Então, a Mantenedora, ela cuida dessa gestão macro. Então, isso é uma coisa muito legal também que foi desenhado aqui, porque eu, como reitor, eu consigo ter a visão do que acontece nas unidades de saúde, nós fazemos gestão. isso é muito interessante, tá? Da mesma forma, os gestores do hospital, que são o Marcelo e o doutor Cláudio, que teve um tempo à frente disso, conseguem ter uma visão do que está acontecendo na academia. Isso gera uma sinergia na Mantenedora. Marco Antônio, sabemos que o senhor também atua como avaliador do Inep-MEC e do Arco Sul. Como essa experiência contribui para a sua visão e atuação como reitor? A pergunta é excelente, porque eu costumo brincar com os outros colegas avaliadores e com as instituições. Brincar de forma séria, brincar maneira de dizer. Que a avaliação, essa avaliação que a gente faz é uma consultoria de graça para a instituição e é uma escola de vida para a gente como avaliador. É verdade. Porque você vê de tudo, você vê as experiências que deram certo, você vê as experiências que deram errado, você vê instituições semelhantes à tua, que passaram por problemas semelhantes aos teus e as superações, as ideias. E eu tento, a despeito do próprio Inep e do próprio MEC, sugerir que a gente não dê conselhos às instituições. A gente realmente não faz isso, é até antiético. Mas sempre que eu posso compartilhar uma boa experiência da minha instituição ou das outras que eu visitei para ajudar uma instituição séria, que a gente também encontra no mercado instituições não sérias, infelizmente, a gente procura usar essas experiências para socorrer quem está precisando de socorro e muita coisa a gente acaba trazendo para cá também. Porque se tem uma coisa que é admirável no meio acadêmico brasileiro é a criatividade dos gestores, a criatividade dos acadêmicos para superar crise. É impressionante o celeiro de ideias que a gente consegue coletar atuando como avaliador. Então, realmente, o Brasil se diferencia, acredito, que do resto do mundo. Apesar de termos um sistema educacional bastante complexo, em particular, a regulação, uma regulação muito pesada, muito... Agora, tem gente muito séria, muito séria, muito séria trabalhando e sempre que a gente pode, a gente dá uma... uma... entre aspas, assessoria, compartilhando experiências que nós vimos em outras instituições, na nossa própria. Eu sou, acima de qualquer coisa, eu sou educador. Eu escolhi isso. Como eu falei no início, eu sou engenheiro químico e formação, mas eu não escolhi a indústria como carreira. Escolhi ser educador. Então, como educador, a gente acaba compartilhando experiências, o educador, por natureza, é um grande compartilhador de experiências. Está no nosso DNA isso aí. Está no DNA. Respondendo a tua pergunta, é isso. Ajuda muito, ajuda muito, porque esse celeiro, esse panteão de ideias que a gente encontra no ensino superior brasileiro, é impressionante quando você está passando por uma crise e busca lá no seu HD mental o que o cara fez na instituição tal e você fala, aquilo faz sentido, vamos trazer para cá, vamos compartilhar isso. E eu tenho a impressão, nunca tive essa fala de ninguém dentro do Inep, mas quando idealizaram esse modelo de avaliação, pensaram nisso também. Pensaram nisso também, nesse grande intercâmbio que ocorre entre educadores durante o processo de avaliação. E no Arco Sul é a mesma coisa, só que aí a gente aponta para os países signatários desse tratado que é o chamado Arco Sul. Eu tenho receio de cometer alguma garfa aqui, mas no Brasil, é no Brasil, aqui na América Latina, no Sul com certeza, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, são signatários do Arco Sul. E é a mesma lógica, é a mesma lógica. E aí, eu vou fazer, apontar uma coisa importante aqui, o nosso modelo de avaliação institucional, ele é um modelo copiado por outros países, tá? O Brasil criou um modelo de avaliação institucional muito robusto. É verdade. Mas ajuda muito, eu respondo de forma muito mais objetiva, ajuda muito na gestão, muito. Eu com certeza não seria o gestor educacional que eu sou se eu não tivesse as experiências que eu tenho de avaliação. Com certeza não seria. Perfeito. Marco Antônio, vamos passar para a nossa sexta pergunta. Agora, vamos focar um pouco mais na questão da conferência que é o que propiciou conhecer o senhor hoje. Sim. Marco Antônio, qual a importância da Universidade de Vassouras organizar um evento internacional como a Second Southern Science Conference? como isso contribui para a visibilidade e reputação da instituição? Pergunta é muito fácil de ser respondida, né? Como eu tenho pontuado para você, Vassouras hoje ela tem buscado se situar como universidade privada diferenciada. Como referência. Como referência. Diferenciada e referência. Temos um eixo muito forte aqui que é o da saúde, mas a gente não milita só no eixo da saúde. Por razão, até certo ponto, óbvio, é uma fundação que cuida de educação e de hospitais. Tem um eixo muito forte na saúde. Mas a ciência, em particular, a química, como te falei, meu doutorado é química orgânica, modelagem molecular e química medicinal. A química está em tudo. A química está em tudo. Não tem como separar. Até brinco com o nosso superintendente da medicina aqui que ele brinca muito com os engenheiros. Eu falo, não fosse os engenheiros que vocês estavam receitando chazinho até hoje, cara. É verdade. A gente está, a química, a engenharia em todas as áreas está muito forte dentro da área da saúde também. Então, poder participar dessa conferência e como organizadores, inclusive, é consolidar essa trajetória. É um passo, um tijolo a mais consolidando essa construção que a gente está buscando ao longo dos últimos, em particular, nos últimos 12 anos. acima de qualquer coisa é uma grande honra a gente poder estar junto com vocês na organização desse evento e dos outros parceiros também. Eu não vou elencar... Com a universidade. A honra é nossa. E agradeço também, eu estava vendo todos os parceiros que fazem parte do projeto aí. Resumindo assim em uma frase rápida, é a consolidação do nosso projeto de diferenciação como universidade privada de qualidade. E nós temos uma pegada muito forte na inovação, no início da inovação tecnológica. Vassouras tem uma peculiaridade interessante. E, de novo, aí eu vou pegar a experiência como avaliador para relatar algo que eu sei que nos diferencia de outras instituições mais ou menos da mesma linha. Há uma verdade no Brasil, uma triste verdade no Brasil, uma lamentável verdade no Brasil, de que a universidade privada não consegue fomento. Os órgãos de fomento tradicionalmente investem muito pouco nas universidades privadas. Historicamente falando, isso não é problema de governo A, B, C ou D, de forma alguma. Historicamente, eu até nem tiro toda essa razão porque, de novo, eu conheço o setor, eu sei que tem gente séria e tem gente não séria. Então, dito isso, a gente sabe que não tem essa fartura de fomento para a universidade privada. E o pessoal fala que a universidade privada não faz pesquisa porque não tem dinheiro. Nós, em Vassoura, conseguimos reverter um pouco essa lógica. Por quê? Nós começamos a gerar patentes. Hoje, nós já temos cerca de 47 patentes depositadas, algumas já registradas, algumas já negociadas para grandes empresas. Ou seja, nós não só estamos fazendo pesquisa, como estamos gerando patentes e gerando recursos a partir dessas patentes. não é que nós não... Eu não vejo muito isso, não vou dizer que não tem, pelo amor de Deus. De novo, existem instituições muito sérias, eu não vou fazer referência pessoal nenhuma aqui para não cometer nenhum deslize ético, mas existem instituições privadas muito sérias atuando nesta pesquisa também, como nós estamos procurando melhorar cada vez mais. e que precisariam ter esse olhar um pouco diferenciado, sem esse preconceito ancestral contra a instituição privada, pelos órgãos de fomento. Aqui no Rio, a gente tem um carinho muito grande da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Rio de Janeiro, e realmente, a gente tem uma entrada muito boa com a FAPERJ. A FAPERJ hoje já nos enxerga como uma instituição que é séria no eixo da pesquisa, mas ainda não é aquela facilidade que a gente vê, por exemplo, as federais terem para captar recurso e órgão de fomento. Então, a gente, para brigar contra essa escassez, vamos colocar assim, a gente, mais uma vez, botou a criatividade para rodar e começou a registrar patentes, e patentes negociáveis. Ganha o aluno do Instituto Senso, ganha o professor que orientou, ganha a instituição, e a gente pretende, se não, auto-sustentar a pesquisa, também não dá para isso ainda, é muita, mas, embora seja um sonho que parece distante, é um alvo que nós estamos percorrendo. Então, participar de uma conferência como essa com vocês é consolidar essa construção que a gente está fazendo aqui. É um tijolo a mais, eu acho que é um dos tijolos mais bonitos dessa obra para consolidar esse caminho que a gente está trilhando aqui. Muito obrigado, professor. Vamos passar para a nossa sétima pergunta. Professor Marco Antônio, um dos focos da conferência é o fortalecimento dos periódicos internacionais. Como o intercâmbio com editores de periódicos de outras instituições durante o evento pode contribuir nesse sentido? Excelente pergunta também. Até porque, eu vou agora pegar um gancho aqui para falar de algo que eu poderia ter falado no início, eu vou aproveitar para falar aqui agora. Quando nós assumimos a gestão aqui da reitoria e da superintendência acadêmica na mantenedora, nós encontramos uma instituição, a despeito de eu já estar há 30 anos aqui, gestão no nível que eu assumi a partir de 2012 eu nunca tive. E quando nós entramos em 2012 a fundação ela estava atravessando uma grave crise. Não só com a Soras, isso foi um, infelizmente, entre os anos aí de 2007, 2008, 2009, praticamente todas as fundações educacionais privadas enfrentaram algum tipo de crise muito séria. De novo, em função dos pacotes regulatórios que não ajudaram muito o setor. Algumas coisas foram importantes, sim, como você falou, de vez em quando a gente tem que tomar um sacode para corrigir rumo, algumas coisas a mão pesou demais. E nós, quando assumimos a fundação em 2012, nós assumimos a fundação com uma profunda crise institucional. Então, houve um pacto institucional, houve um trabalho com esse comitê gestor que eu comentei para você ainda há pouco, capitaneado pelo Marco Caputti, pelo Gustavo, que é o atual presidente, e a gente trabalhando em sinergia total ali para recuperar a instituição. e essa trajetória veio se desenhando de 2012 até 2015, 2016, quando nós conseguimos então virar essa mesa e começamos um processo então de fortalecimento das nossas finanças e da nossa gestão. Dito isso, também convém explicar o seguinte, como fundação filantrópica sem fins lucrativos, eu não posso ter superávit, perdão, desculpa, falei uma grande bobagem, eu posso ter superávit, mas eu não distribuo o resultado financeiro para ninguém, eu não tenho dono, como eu te disse, a gestão aqui é uma gestão eleita, tá? Então, todo o nosso superávit financeiro tem que obrigatoriamente ser reinvestido naquilo que é objeto da nossa instituição, educação, saúde, filantropia, bolsas, pesquisa, expansão, então, de forma que é uma coisa que nos diferencia dos grandes grupos também, que possuem, por exemplo, capital aberto, ações na bolsa, a gente não tem isso, nem vai ter nunca, por estatuto, nós somos proibidos de ter. Nosso superávit, portanto, ele tem que ser devolvido para a instituição. E para a sociedade. E para a sociedade. E aí, pela própria natureza dela, para a sociedade. Vou te dar um número aqui, se você quiser, não é o caso, mas só para, uma forma de dizer, né? Nós tivemos agora ingressos de quase 500 alunos no segundo semestre. Desses, 400 são bolsistas integrais. Sem a medicina, tá? A medicina fica fora desse pacote. Então, eu sou uma instituição, olha o que eu vou te falar, eu sou uma instituição privada, no estado do Rio de Janeiro, que 80% dos alunos que ingressaram em 2024, dois estudam de graça. Tá? Por quê? Porque o nosso superávit, ele tem que ser reinvestido na estrutura, na filantropia, em prol da pesquisa, em prol da ciência, em prol da academia, em prol da saúde. Tá? Isso eu estou dizendo bolsas de estudo, fora que a gente fala do nosso hospital aqui, que é um hospital privado que atende 95% pelo SUS. Porque é um hospital privado, de referência, de uma universidade que tem um curso de medicina com 55 anos, melhor estado do Rio de Janeiro, dos 10, top 10 do Brasil. E esse hospital, ele é gerenciado por essa fundação. Então, não tem, é sem paralelo mesmo, tá, Rony? E é interessante que todo mundo que vem visitar a gente aqui, sai daqui com uma visão de nós não imaginávamos que o Vassoura fosse isso. Tá? Então, por que que eu disse isso pra você? Nós assumimos a Fundação Farida em 2012, passamos aqui por duras penas até recuperá-la financeiramente entre 2015, 2016 e 2017. Em 2017, já totalmente saneado, inclusive numa trajetória de recuperar a credibilidade da nossa marca institucional, nós entendemos que nós precisávamos nos expandir. E é nesse momento que a gente vai ali pra Maricá, vai pra Saquarema, Olha Nova Friburgo, outros campos que estão surgindo, Miguel Pereira, com a faculdade de Miguel Pereira, e começamos nesse eixo agora o nosso processo de internacionalização. E aí eu vou chegar na tua pergunta. Com a relevância dessa integração toda, toda, porque hoje nós estamos com ações e escritório nos Estados Unidos, em Portugal, e a gente está começando um trabalho também com o governo de Angola, a gente está começando um trabalho com a Espanha, está começando uma articulação com o El Salvador, com o Paraguai, e veja bem, no mesmo espírito, nós queremos levar o nosso modelo educacional, nós queremos levar o nosso modelo de fazer ciência e tudo que está ligado à universidade para esses países que a gente está começando a entrar agora. Temos uma predileção para os países de língua portuguesa, ou língua hispânica, pela questão da afinidade linguística. A própria proximidade. A própria proximidade, nada contra, de forma contante, que a gente está com os tutores nos Estados Unidos agora, agora não, desde o ano passado, mas quando você pensa no eixo da internacionalização, que a gente está fortalecendo agora também, não tem como você caminhar para a internacionalização sem ter esse diálogo com esses parceiros internacionais aí, não tem como. Perfeito. De forma que a gente quer daqui a pouco, de novo, é um sonho que a gente está perseguindo aí com um incidente. A gente quer ser uma referência também em alguns países. Marco Antônio, ao sediar a conferência juntamente com a Universidade de Mendoza, na Argentina, abrem-se novas possibilidades internacionais para a Universidade de Vassouras. Como a instituição pretende aproveitar essas oportunidades? Eu já te dei um spoiler, né, na pergunta anterior. É isso, é buscando parcerias, é buscando intercâmbio, buscando mobilidade acadêmica, que é uma coisa que a gente está mirando agora também para os nossos alunos para lá, para os alunos de lá para cá. A Argentina, em particular, é um país irmão, a gente tem excelentes relações com a Argentina, tanto academicamente como eu, pessoalmente, tenho um vínculo de carinho pelo país. Minha mulher fez quadro doutorado lá, chegou a morar lá um tempo, eu cheguei a ficar um tempo com ela lá. A gente tem um certo carinho pela Argentina, certo carinho, a gente tem bastante carinho pela Argentina, mas a Argentina e o Brasil são países que têm uma afinidade histórica muito grande a despeito da rivalidade do futebol. Quer dizer, tudo que eu falei só não bota futebol no meio, botou futebol no meio e vai desandar o negócio todo. Exatamente, é das coisas que nossos amigos argentinos... É um assunto grande. O futebol é fácil, se você falar em futebol é quando eles andam. Exato. Mas então, tirando o futebol do discurso aqui, a conferência sendo em Menossa, como a gente está, como você colocou agora, vai provocar uma aproximação e vai fortalecer ainda mais esse eixo da internacionalização que a gente está buscando aqui em Vassouros. É isso. Muito obrigado, professor. Estamos chegando na nossa última pergunta. Após a conferência, quais serão os próximos passos da universidade para capitalizar os aprendizados e contatos obtidos durante o evento, visando o contínuo fortalecimento de sua produção e divulgação científica? Então, Bonnie, a gente tem aqui em Vassouros, como eu falei, a gente está num processo de internacionalização até bem acelerado e nós temos aqui um setor de internacionalização. Quem está à frente desse setor é o professor Hamilton Mois, que além de ser também acadêmico, o Hamilton, ele foi durante alguns anos vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina do Caribe, conhecido como CAF. Então, eu costumo dizer que o Hamilton é uma das pessoas que tem o maior círculo de network que eu conheço na América Latina como um todo. Esses acordos, El Salvador, Paraguai, a própria Argentina e outros, vem muito dos contatos do próprio Hamilton, que o Hamilton captaria para a gente, e finalizado o evento, que na verdade esse evento não termina em si, ele é um ponto de partida para uma série de outras ações que todas as instituições que puderem participar com certeza vão levar a cabo ou vão se empenhar para levar adiante. E nós, então, ao final do evento, o nosso setor de nossas internacionais começa a construir essas parcerias, como já vem construindo. E, de novo, como instituição que hoje enxerga como parte importante da sua missão, se expandir e disseminar o seu modelo educacional, disseminar o seu modelo de gestão em educação e saúde, não só no Brasil agora, mas pela América Latina, e aí uma particularidade que eu vou te passar aqui também, curiosa, hoje a gente encontra mais facilidade de interlocução com outros países do que com outros estados no Brasil, com os próprios entes brasileiros. Impressionante isso. Esse sentimento de competição no setor é um sentimento muito ruim para quem é educador de fato, educador raiz, como a gente fala. E a gente olha para o lado de fora das fronteiras aqui, em particular na América Latina ou os países de língua hispânica ou portuguesa, como te falei ainda agora, porque a gente quer também, junto com esses países, junto com instituições de ensino desses países, começar a divulgar o nosso modelo e não só divulgar, aprender também as boas práticas, promover e continuar promovendo a partir desses setores de relações internacionais é aquilo que eu te falei, que a vida me ensinou a ser, um grande trocador de experiências, acumulador e trocador de experiências. Daqui para lá, de lá para cá, e tendo a Milton Moyes à frente dessa interlocução, como eu coloquei para você, que é um homem que tem uma capacidade incrível de se comunicar, além de ser um sujeito poliglota, falar vários idiomas, ele tem uma facilidade incrível de se comunicar com as pessoas, de abrir portas, eu tenho certeza que no final do evento a gente vai estar aí com uma agenda cheia, que é a nossa intenção, para conversar com instituições da América Latina toda, em particular, e começar a trabalhar essas alianças aí para dar perenidade ao nosso projeto e buscar parceiros que estejam conosco nesse ideal de formar profissionais, de contribuir para essa geração que está vindo aí, que é uma geração que vai ter sérias dificuldades no meio acadêmico, não quero devagar aqui... Mas é verdade, mudou muito a academia do nosso tempo para hoje. Mudou muito, eu te falei, voltando à primeira pergunta, é um desafio, romper com o eixo do tradicional e enxergar essas gerações que estão vindo, me preocupa muito a questão da inteligência artificial, a despeito de ser uma ferramenta espetacular, eu particularmente tenho usado ela com bastante frequência, me preocupa a maneira como essas novas redações vão usar essa ferramenta, me preocupa muito, mas eu não vou entrar nessa discussão, a gente teria outra entrevista para fazer a respeito disso. Não, mas ela é uma verdade e eu acho que ela é a primeira ferramenta que talvez nos use como ferramenta. Então, é uma simbiose, é uma relação nova com ferramentas. É disruptiva no nível como nós não imaginávamos, não estou falando dez anos atrás, não imaginávamos há dois anos atrás, menos. Quem está usando as ferramentas de inteligência artificial, em particular nos últimos seis meses, a gente está observando uma ruptura de paradigmas existenciais, inclusive, nessa geração que já está sendo apresentada de forma muito precoce a esse universo que você falou, talvez seja a primeira, talvez não, vai ser a primeira vez na história da humanidade que uma ferramenta criada pelo homem talvez comece a usar o homem como ferramenta. Isso é... Se nós não dominarmos isso, não permitimos que ocorra essa inversão de valores existenciais, eu tenho... Me preocupa muito o futuro. E a gente tem que estar preparado para essa geração que está vindo aí. Não só nós aqui, mas a América Latina como um todo. Eu bato muito nessa questão dizendo que a América Latina tem que se fortalecer. Então, Marco Antônio, foi um prazer conversar com o senhor. Agradeço imensamente por nos receber e compartilhar um pouco da sua experiência e visão. Gostaria de também fazer um agradecimento especial à professora Cristiane e ao professor Eduardo por todo o apoio na organização dessa entrevista e do evento em si. Deixo aqui também meus agradecimentos em nome de toda a equipe da conferência e muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que te agradeço também, Luiz Mone, vou errar de novo aqui não, registrar também, já que você fez menção à professora Cristiane e à professora Eduardo pelo trabalho brilhante que eles vêm fazendo, à professora Cristiane em particular, porque é uma guerreira, e parabenizar pela organização do evento e dizer que estaremos juntos. com certeza. Estão muito engajados no projeto aí. Muito obrigado, professor. Boa noite para o senhor. Para você também, querido. Boa noite.